Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos fazer um vídeo comparativo entre o Hyundai Creta 2023 e o Honda HR-V 2023. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube, tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal, que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Hyundai Creta 2023 chega nas versões Comfort, Platinum, Limited e Ultimate e pode ser comprado nas cores Branco, Preto Onyx, Prata Brinsky, Cinza Silk, Prata Sandy, Azul Safari, Branco com Teto Preto, Prata com Teto Preto, Prata Sandy com Teto Preto, Cinza com Teto Preto ou Azul Safari com Teto Preto. O Honda HR-V 2023 chega nas versões EX, EXL, Advance e Teto Preto Preto. E pode ser comprado nas cores. Branco Topazio, Branco Tafetá, Preto Cristal, Prata Patino, Azul Cósmico, Cinza Basalto, Grafeno ou Vermelho Mercúrio. O Hyundai Creta 2023 chega com duas opções de motores, o 1.0 Turbo e o 2.0 aspirado. Este motor 1.0 Turbo tem 120 cavalos de potência etanol-gasolina e 17,5 kgfm de torque etanol-gasolina. Faz em média 8,2 km por litro na cidade com etanol e 8,9 na estrada, enquanto que com gasolina é 12 km por litro na cidade e 12,2 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 11,5 segundos e tem uma velocidade máxima de 180 km por hora. Já o motor 2.0 aspirado tem 4 cilindros com 167 cv de potência com etanol e 157 com gasolina. Tem 20,6 kgfm de torque com etanol e 19,2 com gasolina. Faz em média 7,7 km por litro na cidade com etanol e 8,9 na estrada, enquanto que com gasolina é 10,9 km por litro na cidade e 12,5 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 9,3 segundos e tem uma velocidade máxima de 190 km por hora. O Honda HR-V 2023 chega com duas opções de motores, ambos 1.5, um aspirado e outro Turbo. Este motor aspirado tem 4 cilindros em linha com 126 cv de potência com etanol e 15,8 kgfm de torque com etanol e 15,5 com gasolina. Faz em média 8,8 km por litro na cidade com etanol e 9,8 na estrada, enquanto que com gasolina é 12,7 km por litro na cidade. E 13,9 na estrada, acelera de 0 a 100 em 11,2 segundos e tem uma velocidade máxima de 175 km por hora. Já o motor Turbo é 1.5 de 4 cilindros em linha. Este motor tem 177 cv de potência etanol e gasolina e 24,5 kgfm de torque etanol e gasolina. Faz em média 7,9 km por litro na cidade com etanol e 8,8 na estrada, enquanto que com gasolina é 11,3 km por litro na cidade e 12,2 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 8,9 segundos e tem uma velocidade máxima de 200 km por hora. As medidas do Hyundai Creta 2023 são Comprimento 4,30 m, entre-eixos 2,61 m, largura 1,79 m, altura 1,63 m. Tem um tanque de combustível para 50 litros e a capacidade do porta-malas é para 422 litros. Altura do solo, 19 cm. Vem com freios a disco nas quatro rodas. Rodas podem ser de 17 ou 18 polegadas. Direção elétrica. Transmissão automática de seis velocidades. As medidas do Honda HR-V 2023 são Comprimento 4,38 m, entre-eixos 2,61 m, largura 1,79 m, altura 1,59 m. Tem um tanque de combustível para 50 litros e a capacidade do porta-malas é de 354 litros. Vem com freios a disco na traseira. Rodas de 17 polegadas. Transmissão CVT de sete marchas. Direção elétrica. Principais itens de série E do Hyundai Creta 2023 versão Ultimate são Retrovisor externo na cor da carroçaria, maçanetas externas com acabamento cromado, faróis com luzes em LED, luz de una em LED DRL, barra de teto longitudinal na cor prata, spoiler traseiro, faróis de nebina dianteiro, teto solar panorâmico, lanternas com luz de LED, painel de instrumento digital colorido com cluster de 7 polegadas, apoio de braço no console central, maçanetas internos, cromo acetinado, bancos com revestimento em couro sintético, na cor marrom e bege, volante com revestimento em couro, freios ABS com EBD, controle de estabilidade e de tração, assistente partida em rampa, sinalização de frenagem de emergência, airbags frontais, laterais e de cortina, isofix, ajuste manual de altura dos faróis, alerta de não utilização de cinto de segurança motorista e passageiro, travamento automático das portas e porta-malas a 20 km por hora, trava de segurança para criança nas portas traseiras, limpador e desembaçador do vidro traseiro, destravamento automático das portas em caso de acidente, cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes, retráteis, apoio de cabeça dianteiro e traseiro com regulagem de altura para todos os ocupantes, estrutura com deformação programada, barra de proteção lateral, imobilizador do motor, alarme perimétrico, alerta sonora de travamento das portas, sistema de monitoramento de pressão de pneus, alerta visual de portas e porta-malas aberto, alarme volumétrico com sensor de inclinação, sensor de estacionamento traseiro, câmera para monitoramento de ponto cego, freio de estacionamento eletrônico com auto-holding, alerta de presença nos bancos traseiros, detector de fadiga, sistema de frenagem autônoma, assistente de permanência em faixa, sensor de estacionamento dianteiro, farol auto-adaptativo, ar-condicionado automático digital, banco do motorista com ajuste de altura, volante com regulagem de altura e profundidade, console central com porta-copos e porta-objetos, tomada de 12 volts, câmera de ré com linhas dinâmicas, computador de bordo com várias funções, controle de velocidade de cruzeiro, sistema start-go de parada e partida automática do motor, conexão USB traseira, banco traseiro bipartido e rebatível, iluminação do porta-malas, comandos internos de abertura do tanque de combustível, travas elétricas nos portas e porta-malas, vidros elétricos dianteiros e traseiros com função um toque e antes, magamento, abertura e fechamento dos vidros elétricos por meio da chave, retrovisores externos com ajuste elétrico e luz indicadora de direção, acendimento automático dos faróis, faróis com função WICAM Escort, alça de segurança para passageiros, dianteiros e traseiros, espelho de cortesia com iluminação no parasol para motorista e passageiros, chave presencial Smart Key, console de teto com luz de leitura dianteiro e luzes individual em LED na segunda fileira, carregador sem fio para smartphone, alavanca no volante para toca de marchas, partida do motor por botão, saída de ar para os bancos traseiros, retrovisor externo com rebatimento elétrico automático, banco do motorista com ventilação, Smart Câmera de 360 graus, controle de velocidade adaptativo, assistente de centralização em faixa, seleção de modo de condução, sistema do carro conectado a serviço de prevenção a roubo, assistência 24 horas, 4 alto-falantes, antena tipo babatana de tubarão e central multimídia com tela de 10,5 polegadas com navegação GPS, Apple CarPlay, Android Auto Conexão, Bluetooth. Os principais itens de série E do Honda HR-V versão Touring 2023 são estrutura de deformação progressiva, alarme de segurança, imobilizador, freios com sistema ABS e EBD, brake assist, freio de estacionamento eletrônico, assistente de tração e de estabilidade, assistente partida em aclíveis, sistema de luzes de emergência, sistema de dirigibilidade ágil, assistente de controle de descida, airbags frontais, laterais e de cortina, 6 ao total, cinto de segurança de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes, lembrete de afivelamento de cinto de segurança dianteiro e traseiros, trava infantil nas portas traseiras e isofix, câmera de remultivisão com linhas dinâmicas, alerta de pressão de pneus, lembrete de esquecimento de objeto dos banco traseiro, assistente para redução de ponto cego, sistema que auxilia o motorista a manter a distância de segurança em relação ao veículo detectado à sua frente, sistema de acionamento de freio e detecta possível colisão frontal com objetivo de mitigar acidentes, sistema de permanência em faixa, ajuste automático do farol, lanterna traseira em LED, luz de placa em LED, antena tipo babatana de tubarão, limpador do para-brisa com funções intermitente variável, espeleto zona cor do veículo com indicador de seta em LED, rebatimento elétrico automático, conjunto óptico DRL em LED, faróis com acendimento automático, faróis de neblina em LED, para-choque esportivo, escapamento duplo com ponteiras, lanternas traseiras com acabamento fulmer, barra horizontal em LED, chave com função Smart String com controle remoto, abertura e fechamento dos vidros e destravamento das portas com sensor de aproximação, sensor de estacionamento com aviso sonoro dianteiro e traseiro, botão de travamento das portas motorista e passageiro com travamento automático de velocidade, vidros elétricos com função subida automática dos vidros com um toque, alavanca de seta que pisca três vezes com um toque, coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, banco do motorista com ajuste elétrico, banco traseiro com apoio de braço central e porta-copos, porta-revista nos bancos de passageiro e motorista, desligamento automático dos faróis após 15 segundos, tomada de 12 volts, espelho no quebra-sol com iluminação, espelho de uso interno fotocrômico, ar-condicionado digital automático de duas zonas, duas entradas USB e duas traseiras, botão para partida do motor, start-stop, banco traseiro bipartido, volante e alavanca de câmbio com revestimento em couro, acabamento do volante em black piano, revestimento dos bancos em couro na cor preta ou cinza claro, banco com estabilizador corporal, interface para smartphone com Apple CarPlay e Android Auto, quatro alto-falantes e quatro tweeters, multimídia com tela touchscreen de 8 polegadas com interface sem fim para smartphone, controle de áudio no volante, painel digital TFT de alta resolução de 7 polegadas, carregador por indução, seleção de modo de condução normal, eco e esporte, inclinação automática dos retrovisores ao engatar a ré, sensor de chuva, tampa traseira automática com sensor de presença, abertura e fechamento, partida remota e My Honda Connect, conexão única entre você e a Honda, o Hyundai Creta versão Comfort 2023 com motor 1.0 turbo automático sai a partir de 120.890 reais, já a versão Limited com motor 1.0 automático sai a partir de 132.990 reais, a versão Platinum com motor 1.0 automático sai a partir de 144.590 reais, já a versão Ultimate com motor 2.0 automático sai a partir de 165.990 reais, o Honda HR-V EX 2023 sai a partir de 142.500 reais, já a versão EXL sai a partir de 149.900 reais, a versão Advance sai a partir de 176.800 reais, a versão Touring sai a partir de 184.500 reais. Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito deste comparativo entre o Hyundai Creta 2023 e o Honda HR-V 2023. A sua opinião é muito importante para o nosso canal, escreve aí embaixo nos comentários o que você acha deste comparativo. Eu vou deixar aqui mais quatro vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada, inscreva-se em nosso canal, dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão!